Gente, olha, uma tabacaria foi fechada. Acontece que não foi por motivo financeiro. O estabelecimento foi fechado após mais de 20 menores serem flagrados consumindo bebidas alcoólicas. Acompanhe. A ação foi registrada pela Polícia Militar na Rua da Grota, em uma tabacaria, bairro Cataratas, em Cascavel. Foi através de uma denúncia via 190 que os policiais militares se deslocaram até esta tabacaria. Lá encontraram mais de 20 adolescentes que foram apreendidos e levados para a Delegacia da Polícia Civil. O Conselho Tutelar também foi acionado. Além disso, no local, a polícia encontrou um homem que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. Após flagarem os menores consumindo bebidas alcoólicas, os policiais procuraram o proprietário e deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado também para a Delegacia. Ele deve responder pelo crime de corrupção de menores. Dois módulos policiais foram mobilizados para fazer o transporte de todos os menores encontrados no local. São pelo menos 14 rapazes e 8 meninas que foram conduzidos para as medidas cabíveis. Como procedimento, os jovens realizaram o teste de bafômetro e foram liberados mediante a apresentação dos pais ou responsáveis também na Delegacia. Agora, a investigação do caso segue a cargo da Vigilância Sanitária e também da Polícia, para verificar desde quando isso vem acontecendo e também se há outras pessoas que podem responder por este caso.